Naveio atracado, com segurança. Vem comigo. A noblinha era conduzida, super técnica. Aí, pra você que acha que é molezinha aí, porra, tá uma friaca aqui do caramba. E o Coru tá comendo, compadre. É isso aí. Tá em casa aí, vendo futebol americano. Quero te convidar pra vir pra cá. Sabiozinho, com a macrininha, com 10 cilindros aí. Muito show. Vem comigo. Vê o tamanhozinho da criança. Mal tempo aqui, chovendo. Marla fora, encapelado. Vamo que vamo. Aí, troco, volta. Pressiona aí no costado que eu vou começar a largar tudo aqui, ok? Ok. 73. Ok, capitão. Obrigado. É ok, capitão? Aí. Galera aqui. Parece o Godin aí. Aqui. Onde você mora? China? China. Qual, 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 qual cidade? Xangai, Beijing, Guangzhou. Hubei, Wuhan. Wuhan? Ah. Ok. Capitão. Tudo ok? Ok. Olha só a distância, deve estar a 15 metros da proa e da popa. Tá bem perto. Vamo lá a popa, pode botar toda a força na popa. Vamo lá abrir logo esse bichinho e vamo sair logo daqui, ó. Nossa. Aí, o navio tá com essa inclinação. Em relação ao cais, porque a maré tá vazando. Então, ela entra aqui por o Boreste e ajuda a abrir a proa. bichinho. Rato por heró, capitão. Rato. Máquina adiante, pode eu dar hoje. Isso, pra ajudar, máquina adiante. Máquina adiante, hein. Esta borde 20. Esta borde 20. Agora vamos mesmo. 205 Pô, o comandante demorou de sair do canal, esse navio tá pesado, passou pertinho agora Pô, o comandante demorou de sair do canal Aí galera, navio indo pra Singapura, 23 dias, 13 metros de calado, muito boa manobra Aí ó, o anjo de novo anjo de guarda aqui ó, vacila mas é maneiro aí Pô, o anjo de novo anjo de guarda aqui ó, vacila mas é maneiro aí Tchau 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 Tchau